Escreve o Solete 77, teremos a união entre a resistência, os titãs e o próprio G-Main. E nesse vídeo eu vou abordar essa teoria, já que os spoilers que foram divulgados pelo Boom lá no seu Instagram oficial podem nos confirmar essa minha teoria. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Também gostaria de pedir pra você com muito favor, clica no botão de gostei e se aparecer aquela fãzinha mágica chamada Raipa Demais, raipa muito esse vídeo porque você ajuda bastante Rogério aqui. E quando você raipa, comenta aqui embaixo que eu sempre tô escolhendo uma pessoa pra fixar. De tudo isso, a gente vai comentar nesse vídeo aqui sobre o G-Main se unir com os titãs. Pela primeira vez, isso pode acontecer no episódio 77 que vai lançar muito em breve. Gostaria de agradecer também todo mundo que me seguiu no Instagram no primeiro link da descrição. Me segue lá, me manda teoria porque muitas dessas teorias são vocês que me mandam. De tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo porque tem muita coisa pra gente comentar. Basicamente, os spoilers que o próprio Boon divulgou lá no Instagram já respondem muita coisa do que vai acontecer no próximo episódio. A gente sabe que ele vai sair no meio dessa semana, pode estar saindo hoje, pode estar saindo amanhã e pode estar saindo na quinta-feira. Mas a gente sabe que ele vai sair nessa semana, mais precisamente no meio da semana. Inclusive, se a gente analisar essas imagens novamente, a gente consegue ter uma noção de que esse é o mesmo esquadrão que o G-Main está tendo do lado dele. E como o próprio Boon confirmou também em outras entrevistas e há muito tempo vem falando sobre isso, que provavelmente a gente vai ter a aparição dos titãs nesse episódio, é bem provável que esse seja o episódio decisivo que vai consolidar a parceria temporária entre o G-Main e a resistência para tentar derrotar os astros de uma vez por todas. Inclusive, não seria nenhum absurdo a gente estar vendo aí nesse episódio 77 que mostre, por exemplo, os Skibits ajudando o Titã Cameraman a derrotar os astros que estava perseguindo ele. Eu venho falando isso há bastante tempo, inclusive se vocês conseguirem dar uma olhada de novo nos spoilers, a gente consegue ver que o acampamento dos Skibits e o da resistência em si eram bastante próximos. Então não seria nenhum absurdo eu vir aqui falar que provavelmente os Skibits tenham ajudado o Titã Cameraman a se livrar dos astros que estavam o perseguindo. Até porque como o Titã Cameraman estava numa situação muito má, por exemplo, a gente conseguia ver e presenciar que eles não estavam em condição de combate, principalmente por falta de energia, ele sofreu diversos e diversos danos da luta contra o G-Main, então é bem provável que o Titã Cameraman tenha recebido sim uma ajuda dos Skibits. Isso é bem mais provável porque o esquadrão do G-Main não estava participando de batalhas ativamente, pelo menos nos últimos episódios, o que tornaria o processo deles de ajudarem o Titã Cameraman muito mais fácil. Inclusive, a gente vê ali que eles têm um certo conhecimento dos astros, a gente viu isso nos últimos episódios, que os Skibits eles têm um certo conhecimento dos astros, então eles são muito importantes nos próximos batalhas e nas próximas lutas, principalmente como vai ser explorado isso nos próximos episódios e como eles vão nos ajudar a derrotar os astros, até porque conhecimento eles têm. Não à toa, provavelmente, o G-Main vai aparecer nesse episódio também, quem sabe não seja o G-Main a grande estrela desse episódio, responsável não só por aparecer, mas também por ajudar, por ser um papel ativo nessa liderança, a gente viu que ele ofereceu diversas e diversas vezes para o Titã TV-Main, esse papel de vocês precisam de mim, vamos fechar uma parceria para derrotar os astros, inclusive ele vem falando isso há bastante tempo, os Titãs vêm recusando há bastante tempo, agora fica uma dúvida, será que o Titã TV-Main e o Titã Spirkman vão aparecer nesse episódio? A gente não tem certeza, nenhuma noção, nenhum tipo de teoria para onde ambos deram teletransportes, a gente sabe que os teletransportes dos TV-Mains têm certas condições, a gente não sabe ainda se essas condições estão restritas, principalmente a locais ou aonde eles poderiam dar esse teletransporte, então a gente não sabe se eles vão aparecer, mas a gente vê que tem uma presença nesses spoilers aí dos Cameramãs, então é bem possível ali que seja uma ajuda mais para o Titã Cameramã, quem sabe seja em volta dele, enfim, eu deixo para vocês também essas perguntas, comenta aqui embaixo qual é a teoria de vocês? Então gente, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final, valeu, falou e fui, Deus abençoe vocês de coração, cliquem nesses três apps aqui na tela, todos são incríveis, Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final, valeu, falou, fui, até mais e tchau, que Deus abençoe vocês, que os dois ama, todos nós!